O que aconteceu, que clima gostoso entre a gente Tá ficando viciada, vai ficar apaixonada Na pegada do baquete de janela Você me procura, porque tem coração calento Tá com ele, mas não ama, na verdade só se nada Finge amor, mas sei que nada sente Mas eu vou continuar, no seu jogo de mentira Ser seu amante fiel, ter você como um troféu Disputar com ele todo dia E eu sei que quando decidir, vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é prato e não tem nem a metade Tá pegada que tem o baquete Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se derreta Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada a água desce Enquanto em minha boca você se derreta Eu juro que... Eu juro que... Eu digo assim, ó O que aconteceu? Que clima gostoso entre a gente Vai tá ficando viciada Vai ficar apaixonada Na pegada do vaqueiro de taré Você me procura Porque tem o coração carente Mas tá com ele mais uma hora Na verdade só se engana E de amor vai ser que nada sente Mas eu vou continuar Vou ser um jogo de mentiras Ser seu amante fiel Ter você como um troféu Disputar com ele todo dia Sei que quando decidir Vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é fraco Não tem nem a metade da pegada Que tem no vaqueiro Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada a água desce Enquanto em minha boca você se derreta Que culpa tenho eu se você tá aqui Só dá pra dormir Com ele você tenta e nada a água desce Enquanto em minha boca você se derreta Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada a água desce Enquanto em minha boca você se derreta Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada a água desce Enquanto em minha boca você se derreta Eu juro que nada a água desce Você é bela de vaqueiro, viu? É diferente, meus iguais Você tá sentindo agora, dedicando o salto no Ceará Esquerda, Esquerda, Esquerda